as pessoas usam o limão e não sabem que ele faz isso a sua saúde benefícios do limão se você é como eu provavelmente não deixa faltar limão na sua casa mas você sabe de fato que o limão faz na sua saúde ao consumir o que preparamos pra você no vídeo de hoje oi gente linda do youtube se você gosta de cuidar da sua saúde com dicas naturais você chegou ao lugar certo estamos sempre em busca das melhores receitas e dicas para que você possa cuidar da sua saúde da melhor forma sejam bem vindos ao vídeo de hoje o limão é uma fruta muito especial é diferente da maioria das frutas pois contém uma quantidade pequena de frutose por esse motivo e alguns outros fatos que explicarei a seguir o limão é considerado um dos mais benéficos alimentos para o corpo humano você sabia disso conheça agora todos os benefícios do limão e no final do vídeo vamos responder uma pergunta que muitas pessoas fazem quando se fala do limão tomar água com limão em jejum é prejudicial para o estômago e para quem tem gastrite agora vamos aos benefícios do limão que você provavelmente não conhecia ajuda na prevenção de doenças cardíacas tomar suco de limão é benéfico para pessoas que sofrem de problemas cardíacos porque ele contém potássio ele controla a tensão arterial elevada e os sintomas que ela causa como tonturas e náuseas porque proporciona uma sensação calmante por isso também é comumente usado para reduzir o estresse mental e a depressão o limão também traz benefícios ao coração pelo fato de conter vitamina c um combatente natural dos radicais livres que atacam a saúde das nossas células os radicais livres também agem nas células dos vasos sanguíneos e paredes das artérias danificando-os e tornando ainda mais suscetíveis ao acúmulo de colesterol nas paredes das artérias o limão purifica o sangue seus antioxidantes ajuda a limpar as artérias a purificar o sangue isso facilita a eliminação de resíduos e substâncias tóxicas presentes na corrente sanguínea prevenindo doenças relacionadas com o sistema circulatório cardiovascular também ajuda a tratar doenças como cólera e malária ele é um água quente com limão é ideal para controlar a febre em casos de gripes ou resfriados esse remédio ajuda a aumentar as defesas reduz a temperatura corporal já que aumenta a transpiração ajuda a combater a pressão arterial alta aquelas pessoas que sofrem com a pressão alta e que bebem frequentemente água com limão reduzem significativamente esse problema esse benefício se deve ao alto teor de potássio qual ajuda a combater a retenção de líquidos e por isso ajuda a reduzir a pressão está com dor de garganta usa limão o limão é conhecido por suas propriedades antibióticas e antivirais que podem ajudar a combater diferentes tipos de infecção no caso das infecções de garganta o limão é um bom tratamento que pode ser utilizado e aplicado de diversas maneiras a primeira opção consiste em preparar um chá morno de limão e beber aos goles a outra opção consiste em extrair o suco de limão e fazer gargarejos com o mesmo esse remédio deve ser realizado várias vezes por dia para combater efetivamente a infecção quer emagrecer usa limão as pessoas que estão adotando hábitos saudáveis com o objetivo de perder peso deveriam incluir o limão para auxiliar na dieta esse fruto ajuda a reduzir a gordura corporal elimina substâncias tóxicas do corpo e também traz uma sensação de saciedade para esse caso recomenda se beber água morna com limão em jejum para ter uma pele saudável limão o consumo diário de limão contribui para uma pele mais saudável radiante e jovem além disso ele pode ser utilizado de forma atópica para tratar infecções cutâneas acne excesso de oleosidade na pele cicatrizes e manchas em todos esses casos devemos aplicá lo durante a noite pois se exposto ao sol pode causar efeitos contrários não sabe como ter cabelos radiantes limão neles é um excelente aliado da limpeza e beleza do cabelo e do couro cabeludo o suco de limão ajuda a limpar o couro cabeludo e previne a caspa além disso funciona como um clareador natural melhor a textura do cabelo e ajuda a mantê lo brilhante esses são alguns dos benefícios do limão para nossa saúde que nem todas as pessoas conhecem se você já conhecia algum desses benefícios deixe um emoji de limão nos comentários e me conta se você tem o hábito de consumir no seu dia a dia aproveita e me conta de que cidade ou país você nos assiste vou passar a te deixar um abraço mas agora tenho certeza que você ficou até aqui para saber se tomar água com limão em jejum é prejudicial ou não para o estômago ea resposta é nem o limão nem a água com o limão podem contribuir negativamente com a gastrite ou prejudicar nosso estômago limão existe um mito de que o limão causa acidez no estômago isso é uma das maiores confusões que as pessoas de conhecimento superficial fazem o que acontece é exatamente o contrário depois de ingerido limão não permanece na forma ácida ele transforma-se em sais alcalinos no organismo a estrutura química do ácido cítrico transforma ele em um agente de alcalinização do metabolismo orgânico do nosso corpo este composto cumpre papel importante na estabilização do ph dos líquidos corporais inclusive do sangue e no sistema de formação e manutenção óssea ou seja é alimento ácido sim mas que provoca alcalinidade quando ingerido cuidar da saúde prevenir doenças e algo que pode ser feito por todos independente da classe social ou condição financeira o limão é um grande exemplo disso pois é uma fruta que oferece um grande potencial de cura e prevenção o limão é acessível natural barato e pode ser usado para as mais diversas técnicas de prevenção e tratamento da saúde cuidar da saúde através da alimentação é o melhor investimento que se pode fazer a prevenção está realmente em nossas mãos e é o papel do nosso canal levar a você informação que você precisa para tomar a melhor decisão de cuidar da sua saúde e se você não sabe como preparar a água com limão é muito simples utilize água pura morna e não deixa água ferver em um copo com 200 ml de água esprema meio limão e bebê em jejum aproximadamente meia hora antes do seu café da manhã assim você já começa o seu dia promovendo uma grande limpeza no seu corpo a água com limão ajuda a eliminar as toxinas acumuladas e preparar o organismo para operar da melhor forma possível pelo resto do dia essa é a receita válida mas não precisa ser para todo mundo muitos vão se sentir extremamente bem ingerindo água com limão outros nem tanto cabe aqui um teste faça um teste por alguns dias e veja como se sente e aí gostou da dica de hoje você gosta de limão e usa ele para o bem da sua saúde conta pra gente nos comentários e se você chegou até aqui deixa o emoji de coração assim a gente vai saber que você está aqui com a gente assistindo nossos vídeos até o final aproveita e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais você pode interessar a muitas pessoas marca a gente também vou adorar comentar nas suas postagens já conhece o nosso facebook eo nosso instagram o link para se inscrever está aqui embaixo na descrição do vídeo deixamos aqui no carro de outros vídeos que possam te interessar lembrando que possamos vídeos novos todos os dias por aqui não perca nos vemos no próximo vídeo meus amigos tchau tchau